Oi Douglas, boa tarde, Gabrieliano, tudo bom? Então é bem simples. Aqui é o painel que você vai ter que se logar, né? Vou colocar o site, o login e a senha. Eu vou logar aqui com o meu, mas o seu é da mesma forma. Aí nessa tela aqui, você vai vir aqui em criar pautas, né? Deixei até um texto pronto aqui de como fazer, como é o nosso padrão. Isso aqui é para futebol, Florianópolis, Florianópolis, né? Aí aqui eu coloco o título, a pauta de esporte, no caso futebol, esportes, aí tem aqui a subcategoria que é futebol, esportes, aí aqui o campeonato, né? No caso aqui o brasileirão. Cidade, o estado e aqui a cidade. Pronto. A pauta já está criada, né? Para subir as imagens, as imagens aqui são fictícias, né? Só para você saber como que é o processo. Aí aqui você vai colocar o seu nome, já vai ser o crédito que será embutido em todas as imagens. Aí eu vou pegar aqui um exemplo. Aí para você subir, você vai dar uma determinada pasta no seu computador e vai fazer o upload de imagens. A gente costuma trabalhar aí para futebol, uma média de 30 a 40 imagens, né? E dependendo do jogo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E para as pautas do cotidiano também, a mesma média, de 20, 30, 40, dependendo da pauta. Tá bom? Feito esse procedimento de subir as imagens, as imagens vão aparecer aqui para mim já. Se você estiver habituado a colocar file-info, é melhor ainda que facilite a coisa. O ideal para futebol é a gente ter sempre a identificação dos jogadores. Aí quando a pauta estiver assim, aí é comigo. Aí eu trabalho aqui na edição e subo para as agências. Você pode até escolher uma capa aqui, etc. Isso aqui era só como se fosse um teste vídeo. Tá bom? Eu vou te mandar esse vídeo aí e você tenta fazer no seu aí. Tá bom? Um abraço. Tchau.